Música Atenção 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 a todos os árbitros Dá uma parada na área Pessoal Todas as pessoas Sem função Na área de luta Por favor de retirar Só os técnicos e os atletas Todas as pessoas Sem função Na área de luta Por favor de retirar Só os técnicos e os atletas Atenção Atenção Quem também não quer ser feito aqui Vou parecer aqui com a peneição Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL